Então, vamos a Curitiba, ver por onde a tocha deve passar por lá e conhecer um pouco de uma das mais belas cidades do país. Curitiba, 1 milhão 750 mil pessoas vivem na charmosa capital do Paraná, uma cidade grande em que carros, pedestres e ciclistas tentam conviver de forma harmônica. É para um bem maior e aos poucos está todo mundo ganhando essa consciência. Hoje eu estou associando a questão de mobilidade com atividade física. Melhor ainda quando a cidade é repleta de parques e jardins, são 16 ao todo. E a beleza do Jardim Botânico, queridinho dos turistas, é um convite à contemplação sem pressa. É lindo, né? É um lugar que traz paz para a gente. Esse cartão postal, o mais visitado de Curitiba, também não poderia ficar de fora do roteiro da tocha. Ela vai passar de mão em mão entre esse mar de flores, até chegar ali, a famosa estufa do Jardim. Nós, Curitibanos, teremos a oportunidade de estarmos fazendo parte dessa história, fazendo parte das Olimpíadas aqui no Brasil e bem recebendo essa tocha. Vão ser 36 quilômetros de trajeto, quase uma maratona completa pelos principais pontos da cidade. E o espetáculo termina na Ópera de Arame, estrutura metálica abraçada pela natureza. Não tem como não ser um monumento desse aqui, não receber a tocha olímpica. É perfeito para a ocasião. Aqui do mirante dessa torre de telefonia, dá para a gente ter uma visão panorâmica da cidade e até uma noção do percurso da tocha. E olha que ela vai chegar aqui no auge do inverno, num tempo como esse, nublado, chuvoso. Mas o que a gente sabe é que a tocha tem uma tecnologia à prova d'água. E nada vai atrapalhar a festa do revezamento, porque os curitibanos acreditam que o frio já faz parte do charme da cidade. Em 1975, 17 de julho, foi um dos dias que nevou em Curitiba. Talvez seria bastante interessante se acontecesse a mesma coisa nesse dia, né? Faltam 23 dias para os Jogos Olímpicos e 56 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!